Senhoras e senhores, começando mais um vídeo de estrada, vídeo de viagem com vocês aqui, Netão do BDA, olha ela aí, Zizitop, sensacional né senhores, o que eu parei aqui? Estamos a 200 km de Sinop, mais ou menos, e aqui é o primeiro trecho que eu estou vendo com a duplicação, o esboço da duplicação está aqui ó, dá para ver certinho aqui onde vai passar a mão da duplicação ó, e veio bem a calhar, essas caminhonetes para a gente testar, que a gente vai filmar praticamente o andamento da duplicação da 63, não é mesmo? Olha aí, parei aqui tomar aquela água, acho que vou ter que sair rapidão daqui hein, tá vendo o caminhão lá ó, olha lá, Então senhoras e senhores aqui, Zizitop Olha lá, então estou vendo aqui o esboço, fazenda Rancho Alegre e fazenda Dois Irmãos, aquela placa ali ó, fazenda Rancho Alegre e fazenda Dois Irmãos Bom dia nós vamos parar aqui e vamos ver novamente essa estrada, beleza? Olha o caminhão, olha o tamanho do Volvo 540, olha o cubo desse gol, olha o cubo, olha o cubo, dá uma olhada aí, aí é o famoso cubo redutor, vocês estão vendo aí essas duas chupetonas aqui ó, é cubo redutor aqui meu amigo, solta até em coqueira hein, uma hora eu vou mostrar um caminhão normal, olha esse caminhão, vocês veem a diferença, olha lá, que diferença! Quero ver, veio a diferença, ó, deu certinho do que eu venho passar aqui ó, deu beleza aqui ó, o cara foi gente boa, eu achei que ia ter que tirar a caminhonete, mas o cara foi gente boa ali, passou no canto ó, vai embora, Aí! Então é isso ó, deu certinho aqui senhoras e senhores, essas caminhonetes, a gente testar elas e acompanhar a duplicação da 163, olha como é que foi o estalho, olha as vezes top, olha o outro bichão aí ó, o vorvão aí, olha lá, esse aí é cubo simples, não sei se vocês vão perceber, ó, ele tem que frear porque o outro veio, mas não tem problema não, Então é isso, outra coisa que eu parei aqui, como eu falei, 200 quilômetros, é a primeira, é a primeira, é a mais próxima de Sinop, que eu vi um canteiro de obras assim já bem adiantado, tem vários pontos, até em Sinop já tem alguns pontos, daqueles de estudo, medindo, agrimensor, aquelas coisas batendo os pontos, agora obra mesmo que você vê visível, aqui foi o mais próximo que eu achei, mais próximo que você vê as duas mãos, a mão, aqui ó, vê a mão ali ó, aí eu falei, vamos parar aqui para registrar esse momento aqui, aonde já está o asfalto, daqui para Sinop, 200 quilômetros, então igual eu falei para vocês, acho que até o final do ano que vem, final 2025, possivelmente teremos a duplicação total da 163 aqui, show de bola, hein, show de bola, senhoras e senhores, aí, desde Top, olha o funcionamento dela, com o bardal, ó, funcionamento, é isso, ó, reloginho, e aí já estou anotando várias coisas que eu quero que sejam corrigidas nela, como eu fiz com a Geralda, como eu vou fazer com a bala de prata, tem todas as camereiras, eu vou fazer sete mil quilômetros, vou anotar tudo e vou chegar lá na oficina e corrigir, beleza? Só faz o seguinte, só o seguinte, vamos continuar mais para frente, tem vinheta nesses vídeos de estrada? Tem vinheta ou não tem? Tem vinheta, né? Puxa a vinheta! Olha lá, senhoras e senhores, já andamos 12 quilômetros daquela hora que eu parei ali, ó, e já tem tapete preto sendo jogado no chão, olha aí, aqui está pronto, aqui já tem até um tapete preto que já está mais arrosado de uso, já, olha ali, eita, rapaz, eu estava olhando aqui, na hora que a gente filmou para cá, a quantidade de máquina, tem máquina de veilão, zoom lion, caterpillar, CXMG, John Deere, Volvo, tem máquina de todo tipo aqui com essa galera, e eu fico pensando, qual será que é a boa? Qual é aquela que eles falam? Essa resolve o problema, tem uma parada ali para trás, ele é chamada Cantina da Uva, que eu sempre parava lá, principalmente quando estava, eu diria, nos caminhões, e aí eu estou olhando aqui, olha aqui, já está até com a sinalização vertical ali, não, horizontal, né? Ah, no chão é horizontal, né? Vertical são as placas, é isso, né? Senhores, instrutores de escola de trânsito aí, fala para nós aí, me corrija se eu estiver errado, mas as placas são a sinalização vertical, e as no asfalto a horizontal, e olha lá, já está prontinha essa mão aqui, 214 quilômetros, estamos chegando em Nova Mutum, e aí eu estava falando para vocês, de uma parada que tem ali, chamada Cantina da Uva, uma boa parada ali, só o banheiro, que eles têm que dar uma melhorada, mas tá, o resto é bom. Mas vamos lá. E aí, rapaz, o buraco do asfalto, já vamos pegar aqui, a mão nova, vamos mudar para a mão nova, olha aí, tempo real. A gente mudando aqui para a mão nova, e aí já estamos aqui na mão nova, a mão antiga, que era ali na nossa esquerda, está totalmente, foi totalmente arrancada. vamos fazer um asfalto novo ali, não paramos ainda, mas já pegamos alguns trechos, de baixa velocidade assim, é aquilo que eu falei, viagem como essa aqui, ainda mais na rodovia, que nós sabemos, que está em obras, é imprevisível o horário de chegada no destino, no nosso caso, mas é a grande Cuiabá ali, grande Cuiabá. Olha aqui, essa outra marca que eu falei aqui, H-A-M-M, aí eu pergunto, qual que é o maquinário bom aí? Qual que é o maquinário bom? Ali está aquela escarificadora, ela arranca o asfalto, e joga em cima dos caminhões, essa aqui, e ela é Wirtzen, a para-carregadeira, já um dia ali, e aqui já tem o asfalto novo, aqui já está o asfalto novo ali, arrancaram o asfalto, e já tem o asfalto novo ali, mas estamos estranhando essa mão aqui, pelo que eu não me lembro, e a gente não, a gente não andou por aqui, estamos andando a primeira vez agora aqui, não é isso? Então vamos lá, então, voltando a falar da cantina da uva, rapaz, e aí essa limpeza aqui, esse vão que eles abrem para fazer o asfalto, mas passou perto da porta, mas muito perto mesmo, acho que eles vão ter que ir mais para trás, vamos acompanhar, conforme for na volta, eu mostro a cantina da uva, ali, mais duas máquinas ali, dois solos compactadores da RAM, H-A-M-M, RAM, ou AN, não, deve ser RAM mesmo, não pode ser AN, e olha só a estrada antiga, como é que era alta em relação a essa aqui, olha ali, olha a altura que ela está ali, vai ver que eram outros tempos, outras necessidades, enfim, a mão nova ficou mais baixa, e já estão ali aqui, fazendo a sinalização ali, acho que a próxima viagem da Bala de Prata, a gente vai andar ali já, eu acho, a gente vai andar ali, então lembrei, Nova Mutum, você que gosta de estrada, dos vídeos de viagem, de estrada, esse posto aqui, posto Maria José, não, João e Maria, João e Maria, o nome desse posto aqui, antes de Nova Mutum, quando eu estava com o meu Vectra, eu estava indo para o casamento da minha irmã, e o Vectra parou aqui, não pegou mais, olha a Bobquete ali, Bobquetezinha, outra máquina, o Vectra, nós paramos aqui para, vamos abastecer, não me lembro, paramos no posto, rapaz, quem disse que o Vectra pegou? Não pegou mais, e ficou, cancelei a ida para a festa, a gente teve que chamar, era uma, era uma sexta-feira, se não me engano, naquele dia, e a festa era no outro dia de manhã, resumindo, esse posto aqui, Maria José, resumindo, tivemos que, cancelar a ida, chamei um guincho, voltamos para a Sinop, eu também sei, sei daí, como é que vai para lá, o carro ia voltar sozinho, nós ia de busão, enfim, não deu certo, mas não dá nada não, e aí, a gente está aqui agora, olha aí, pegando, voltando a mão antiga, deixa eu ver aquela caminhonete ali, uma Ford, parece uma Raptor, passou a direita, a esquerda aqui agora, mais obras aqui, então, que legal, hein, senhoras e senhores, que legal, né, a gente acompanhar, essa duplicação do 63, em vídeo, o BDA 4x4, fazendo, parte da história do Mato Grosso, sensacional, rapaz, falando em história do Mato Grosso, esse BDA 4x4, o canal da Águia Automecânica 4x4, ele é, ele tem algumas coisas, sobrenaturais, que são inexplicáveis, vocês lembram do Amaro Nito, conhece o Amaro Nito, foi lá no encontro, o meu amigo Amaro Nito, mandou a camisa do Palmeiras pra mim, então, o Amaro Nito, foi na cidade dele, lá fazer a revisão, na, no Corolla dele, tá lá conversando, aí chegou um senhor, aí conversa, vai conversa, vem, ele falou, não rapaz, eu pego muita dica com o Netão, aí o, esse outro, essa outra pessoa falou assim, mas o Netão do BDA, é, aí ele falou, rapaz, eu conheço ele também, eu sigo ele, tá, resumindo, o Amaro Nito, coincidentemente, se encontrou com o Roberto Tadal, na concessionária, a Toyota lá, pra, os dois fazendo revisão, no mesmo dia, na mesma hora, vocês acreditam nisso? Roberto Tadal, pra quem não sabe, ele é um dos maiores, ajudadores, na recuperação da Pretinha, a Pretinha, SW4, 93, do seu Gilberto Pazetti, que ficou 22 dias, embaixo d'água, na, na enchente do Rio Grande do Sul, ela ficou lá, na coberta, e aí, ele ligou pra gente, falou comigo, pedindo, uma ajuda, falei, vamos ajudar assim, tem um vídeo dela no canal, contando a história dela, este vídeo aqui, este vídeo aqui, esse vídeo que apareceu na tela aí, e aí, o Roberto Tadal, tá ajudando, mandou peça, mandou óleo, enfim, fez, garrou na orelha, e aí, ele, já participou do vídeo Sabadão, de, de tudo, de, nas lives, e aí, o, e contou pra nós, do vídeo Sabadão, inclusive, que ele trocou óleo na direção da Railway, desde 2024, com 8 mil quilômetros, 8 mil km, inclusive, eu tenho até uma foto do óleo aqui, que ele mandou pro seu Gilberto, olha a foto aí, tá vendo, 8 mil, ô Toyota, ô Toyota, você deu uma subichada agora, aí Toyota, essa direção aí, hein, o que que tá acontecendo aí, mas de qualquer maneira, eu tô falando que eu quero esse óleo com 50 mil, mas pelo visto, eu tenho que diminuir, eu acho que mudaram o óleo, e o óleo não aguentou, hein, acho que fizeram uma troca de óleo, não a troca de óleo, mudança de óleo, não, mudaram a qualidade do óleo, a categoria, a especificação dele, teve um aqui que eu coloquei, como eu falei pra vocês, eu coloquei o Dexon 6, ela é o 3, eu coloquei o 6, vamos monitorar aquela cabinete ali, e aí ele falou, compartilhou conosco, trocou com o 8 mil, o cabinete ficou bem melhor na direção, melhorou bastante a direção, e então é isso aí, então é um inscrito que participa bastante, ó, chegamos em Nova Mutum, certo, a mão nova da BR, vocês estão vendo a minha direita aí, dá pra ver na tela aí, só a pontinha dela ali, Nova Mutum é a próxima cidade, a minha esquerda, temos um posto Rodobras, temos uma, uma usina de álcool aqui também, de álcool de milho, a minha esquerda, ali em Pasa, vem aqui no Mato Grosso, em Pasa, olha o tamanho dela, deixa eu mostrar pra vocês, olha o tamanho, e do lado da Empasa tem a Bung, o agronegócio do Mato Grosso, do lado da Empasa tem a Bung, a Bung ali, nessa entrada aqui, a Bung é aquela, mega corporação que compra e vende grãos, pelo tanto de caminhão que vocês estão vendo na tela, vocês já imaginam o tamanho que é isso aí, dá pra ver a fila de caminhão ali, olha lá, então é isso, esse é o Mato Grosso, o agronegócio, estou muito satisfeito, estou muito alegre de ter, de meus olhos, estarem contemplando, isto, a duplicação do 63, e participando ativamente, neste momento, beleza, vamos embora então, em Nova Mutum, no outro vídeo, eu já até mostrei o, o viaduto, então nós vamos parar, essa tomada aqui, a não ser que o viaduto seja pronto, senão a gente volta nele, até, olha lá, quatro rolos com o compactador ali, estacionado, vocês estão vendo, que grandeza de obra, senhoras e senhores, gente, eu posso arriscar que aqui, tem mais de mil máquinas, entre tratores, caminhões, implementos, tudo aqui, fazendo essa obra, eu vou falar pra vocês, tem mais de mil, tá, porque eu estou vendo, trem demais aqui, mas vamos lá, vamos agarrar na uria, aquele viaduto grande ali, da Nova Mutum, não está pronto, mas eu parei aqui, vou mostrar pra vocês, vai ter outro viaduto aqui, olha a estrutura dele, rapaz, o Nortão do Mato Grosso, olha o tamanho do buraco, cavo caro, cavo ar caro, aí era o asfalto bem aí, a gente andava por aí, era o meião, a gente vinha por aí, rapaz, sensacional, chegamos no asfalto, que a gente andava, aqui, a gente andava nessa mão aqui, aí fomos na lateral ali, e o viaduto ficou pronto, o Grandão, o Grandão ficou pronto, vamos passar nele agora, vamos ter que filmar essa passagem nele, nós filmamos ele algumas vezes, a gente filmou algumas vezes, ele sendo construído, chegou a parte de a gente filmar ele, pronto, vamos filmar né, rapaz, primeira mãozinha top aqui ó, estreando o viaduto, que novo o Tum, olha aí, vai gerar, nós passamos bem ali ó, bate ali, que legal gente, que top, Nortão do Mato Grosso, aí agarrado na orelha, demais da conta, viaduto sobre a Avenida Mutu, extensão 50 metros, extensão 50 metros, olha aí, a grama no meio ali, então época de chuva, vai ajudar a grama a pegar aqui no canteiro, interessante né, eles terminaram esse viaduto aqui maior, aí começaram aquele menor lá, que vocês viram, que eu mostrei a estrutura dele, então terá um outro viaduto menor lá, esse nome também, vai ter, estão falando né, projeto de celular, teve reunião, do impacto, de acesso na cidade né, e nos trevos principais, vai ter um grandão, bem grande, ali perto da oficina, gigantesco, ali perto da oficina, e outros menores, ao longo da avenida, ao longo do, perímetro urbano da cidade ali, então lá, estão falando em 8 viadutos lá, no mínimo 6, vamos aguardar, olha aí, boa, top hein cara, top demais, olha que beleza aqui, canteiro, tá bom, vai entregar uma marmita, tem alguém com muita fome, quem tem fome tem pressa, vamos embora, senhores, vamos embora, ó, falar nisso, aqui à minha esquerda, tem um, um frigorífico, chamado Excelência, senhoras e senhores, eu vou falar para vocês o seguinte, esse frigorífico aqui, é ótimo os produtos dele, ótimo, hoje de manhã mesmo, eu fiz um, um sanduba para viajar, com o presunto, e o lombo dele, da Excelência, ótimo, 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 se você estiver na cidade de vocês aí, produtos de Excelência, aqui em Nova Mutum, pode comprar, porque é muito bom, viu, pode comprar, porque é muito bom, e é isso aí, vamos embora, vamos aproveitar esse retão aqui, mostrar a garbosa, em velocidade de cruzeiro, ó, se eu acelerar aqui, nesse exato momento, ela está, não vou conseguir ver ali, está a 110, 3 mil giros, está vendo, eu acho que aí, começa a ficar desconfortável a viagem, porque fica com 3 mil e 100 giros ali, 120, agora, 120, e 3 mil, e 100 giros por ali, eu vou baixar agora, para 2 mil e 500 giros, aquela velocidade que eu aconselho, que vocês rodem, com a garbosa, vai fazer viagem com a garbosa, é style, demais, certo, não sei se na tela, vocês vão conseguir ver a diferença, agora vamos lá, 2 mil e 500 giros, 92, 94, ali, 95, entre 90 e 95, vocês estão vendo ali, olha como é que a minete já ficou bem mais, suave, vamos dizer assim, mais macia, e olha que beleza, que beleza, nossa, é tão satisfatório, você viajar, numa estrada, duplicada, né, ó, esse caminhão aqui, ó, você vem aqui, de garbosona, de modelo garboso, na bom sentido, aí, ó, você passa ele, sem frear, você não se preocupa, parar atrás dele, olhar se vem o carro, olhar se vem alguém, não, você simplesmente coloca na esquerda aqui, vai embora, e eu tô assim, olha, eu vou falar pra vocês, eu tô impressionado com a rapidez, estão fazendo esse asfalto aqui, será que já emendou lá em Cuiabá? acho que não, né, não emendou ainda não, ali ó, e aí, ó, e aí, não, ó, ah, ele avisou que tem bloqueio ali, vocês viram ele avisando? eu acabei de falar, ó, não tinha nenhum bloqueio até agora, pronto, o que que eu falei? Vai ter uma parada ali, já já, então, pelo que eu entendi ali, o sinal do nosso amigo ali, então é isso, olha lá, 890 tinha, 2.400 giro, dizem que a velocidade, é, eles dizem que a velocidade de motor a diesel, pra economizar, é 80 anos por hora, a 2.000, 2.500 giro, aí ele está na plenitude, do, da economia, então, você decide, aqui ó, de lá pra cá, nesse trecho aqui, nesse trecho aqui, nesse momento aqui ó, de lá pra cá, tem, tinha, sempre teve uma terceira faixa, que ali não parece, mas tem uma subidinha braba aqui ó, olha os caminhos subindo devagarzinho, você está vendo? Que é a esquerda, então, de lá pra cá, tinha um, sempre teve a terceira faixa ali, ó, chegou no bloqueio aqui ó, olha lá, Jangada, Vaja Grande, Rondonópolis, é isso aí, então pronto, dobras a 1km, vamos lá então, ó, a excelência aqui ó, o caminhão da excelência aí ó, tem salame, vocês viram ali, produto da excelência aqui do Mato Grosso aqui ó, se precisar, pode comprar mais um aqui ó, deve estar indo fazer entrega aí pro, pra Riba aí né, Mato Grosso, Cuiabá, pra esses cantos aí, vamos lá então, vou parar lá atrás daquela caminheta branca lá, devagarzinho, não, foi só no embalo, vou só na, na banguela, até chegar lá ó, aí ó, Então aí senhoras e senhores, vamos parar aqui agora, dar aquela esticada, tirar água do joelho, tomar uma água, e agarrar na orelha, show de bola? Vamos lá então, Estou agora aqui ó, acabou o asfalto, aí estamos na antiga rodovia 163, a mão única de antigamente, e aí o trânsito tá parado desse lado, eu acabei de passar aqui, uma fila de uns, já se formou aqui, nessa mão que está, sentido o sinop, formou-se já uns, seis quilômetros de fila já, impressionante, como a gente não tem dimensão, do que que é o movimento de uma BR, só quando você para, que você vê, o quanto que tem carro e caminhão, pra lá e pra cá, principalmente carreta né, aí o que eu quero dizer pra vocês, tomando isso como exemplo, existem pessoas que estão estressadas, nesse exato momento dessa fila ali, estão xingando, amaldiçoando, abrindo a boca pra falar o que não deve, e isso é pra si mesmo, dentro do caminhão, dentro do carro, é que eu estou com pressa, que eu estou com pressa, que isso aqui é um absurdo, que absurdo gente, gente eu vou dizer uma coisa pra vocês, na vida não importa o que acontece com você, o que importa é a maneira como você reage a isso, é a maneira como que você permite, que os acontecimentos moldem, aquilo que você sente, você tem que dominar os seus sentimentos, os seus pensamentos, senão eles vão dominar você, então eu estou aqui celebrando, eu estou regozijante, participando desse momento aqui, da história do Mato Grosso, da duplicação do 63, participando e registrando, não é mesmo? Estou regozijante, agora existem pessoas que estão, nesse exato momento aqui no veículo, e reclamando disso, gente se você está com pressa, sai mais cedo, se você tem horário, sai no dia anterior, se você tem alguma coisa muito importante, não se deixe pelo contratempo, proibindo assim, sai mais cedo, eu tenho um negócio para fazer lá em Goiabá, amanhã, eu tenho um compromisso lá amanhã, certo? E depois de amanhã também, então eu ia sair hoje, até adiantei um dia a viagem tradicional, de quinta para quarta, só para não ter problema, só para sair mais cedo, então, senhoras e senhores, é isso que eu tenho que dizer para vocês, certo? Celebremos, não deixe que os acontecimentos se moldem, isso serve para tudo, qualquer acontecimento da sua vida, não importa o que aconteça, só importa a forma como você reage, a forma como você se sente em relação àquilo, rapaz, a gente tem que ver que esse contratempo, esse atraso temporário aqui, que a gente está tendo em uma viagem, vai se transformar em uma grande vantagem, eu acredito, senhoras e senhores, daqui um ano, eu acredito, daqui um ano, vai estar tudo pronto isso aqui, isso vai estar, olha, estou vendo aqui, estou vendo, a cada dia que passa, desses três meses que a gente passou da última vez para agora, três, quatro meses que a gente passou, olha como é que está já, já estamos, já estamos andando, no asfalto novo, já estamos andando no asfalto novo, em alguns trechos, então glória a Deus por isso, então fica essa lição aí, beleza senhoras e senhores? Como tem esse tipo de cone aqui, no meio, e a faixa temporária está amarela, significa que é mão dupla, se no meio a faixa é amarela, significa que é mão única, então essa aqui vai e aquela vem, se a faixa do meio for branca, significa que as duas vão no mesmo sentido, as duas vias, a faixa de rolagem, certo? se essa faixa do meio for branca, as duas faixas de rolagem, ou três ou quatro, vão no mesmo sentido, se ela for amarela, como é o caso aqui, temporariamente amarela, é sinal que uma vai e a outra vem, beleza? É isso aí ó, BDA 4x4 é instrução de trânsito também, então quem não sabia disso aí, muita gente hein, é que a pessoa não fala, mas muita gente não sabia, essa carreta aqui deu sinal de luz, para essa da frente, essa da frente ligou o pisca-alerta, entendeu? Eu não sei se algum defeito, que ele avisou para o cara, da carreta, ou, um obstáculo à frente, ó, pelo que eu estou vendo ali ó, tem um vorvão, já vou para cá já também, já vou ficar, você sempre se afasta tá, na estrada assim, você viu algo, alguma coisa como esses dois caminhos aqui ó, não sei se se encostaram, enfim, travou o ir, freio, não sei, não, só deu problema mesmo, então você se afasta, se afasta, faz que alguém desce correndo ali, trupica e cai, e desequilibra, então você afasta, e passa, e, e, e dá espaço, beleza? Dicas de estrada, dicas de estrada lá, e aqui gente, sem pressa, sem pressa, fatiou, cruzou, fatiou, cruzou, tem uma patrola ali no meio do canteiro, fazendo a curva de nível, olha lá, cara tá meio delado, olha lá, tá até inclinada, bichão ali, olha lá, todos os caminhos na frente, nem Deus que vocês verem, a gente passou, a gente passou três meses aqui, tinha uma ponte fazendo logo ali no rio, embaixo ali, será que ela tá pronta? Não, desviou a esquerda a 200 metros, então não tá pronta não, porque a ponte vai ser a direita, volta aqui, olha lá, não tá pronta a ponte não, ali ó, ponte sendo feita, tem uma estrutura amarela ali, deve ser o trilho, deve ser o gabarito de levantar os tarugos, né, deve ter um, olha o tamanho dos trilhos aqui, essas estruturas, olha isso, ó, bom, esses dois dances aqui, não estavam prontos, só esse primeiro que tava pronto, já fizeram mais um lá, tem três, acho que falta o do meio ali agora, o cara medindo ali, então é isso, faz a ponte ali, depois que fazer a ponte, vem o asfalto aqui, vem a galera agarrada na orelha, tem a pradagem, e do asfalto, tá gostando de participar da duplicação 263, tá ficando legal esses vídeos de viagem, comenta aí gente, comenta aí, faz igual o Chapaboa, Chapaboa comenta 5, 6 vezes no vídeo só, beleza, o Chapaboa, Jonas Cândido, quem mais, vamos ver quem que é os garradores aqui, que eu me lembro, Ricardo Everett, também, Silveira, James White, o Dimas Godoy, faz tempo que ele não comenta, o que aconteceu com o Dimas Godoy, é saudade cara, o Dimas Godoy está com saudade de mim, chegou ao final do ano assim, no final do ano passado ele não me viu, e agora está chegando ao final do ano, ele está na expectativa, se vai me ver ou não vai, ele está com saudade, ele está com saudade, bora, é verdade, como não podia deixar de ser, aquela pausa, onde era a placa, a placa era bem ali, a nossa placa tradicional, a nova está lá, olha lá, lá, olha lá, vamos fazer o seguinte, eu vou filmar ela na volta, na volta, beleza, vamos deixar na panorâmica, é melhor, vamos filmar na volta, olha aí, show de bola, aqui a gente andou nesse pedaço aqui, show de bola, ali está o viaduto do Diamantino, logo na frente está o posto Gil, logo na frente é o posto Gil, já tem bastante trecho duplicado, bastante trecho duplicado, eu acredito que até o final do ano que vem, realmente vai estar tudo pronto, as pontes, tudo, vamos ver, vamos ver as cidades, as cidades tem que se preparar para isso, os viadutos, os novos trevos, a Sinop, como eu falei, terá bastante trevo, então vai ter que se adaptar também para isso, beleza, olha aqui, top, que top, as vezes top, que foto do Oscar goes to, que vai ser essa, olha só que céu azulado, lindo, muito bem, muito bem, muito bem, primeira parada tradicional aqui no posto Chaxim, vocês já conhecem, não é? litros 35.10, muito bem, estamos aqui no posto Chaxim, certo? esse toyoteiro aqui, esse toyoteiro do lado ali, já perguntou, quanto que você quer vender, quer vender? Acabou de perguntar para mim ali, falei, não, essa aqui tem, tem, tem dono, vamos lá, 334 litros, mais, 17 quilômetros, que eu tinha zerado, na hora que eu abasteci, isso aqui é da hora que eu sei de Sinop, 334, vocês sabem, você já comeu o canal, quando eu zero a Sinop, chega aqui, 334, 335, depende da hora que eu abasteço, se bem que ele deu, 334.7, 435, mais 17, a hora que eu abasteci ontem, e andei antes de abastecer, certo? Uma sujeirinha aqui, tem que tirar, não é raiado não, tá? É sujeirinha lá, vamos tirar isso aí, 334, 334, 334, mais 10, 444, mais 7, 350 litros, mais ou menos, 35 por 10, 10 quilômetros com litro, Vizitop, com os pneus, balão, com a capota, faz peso, fez 10 quilômetros com litro aí, faz a conta pra mim aí, 334.7, mais 17 quilômetros, que eu zerei, tava no negócio, vai dar 351, dividir por 35.10, 10 litros exatamente, né? 10 litros exatamente, ou seja, ótima média, ótima média, senhores, e ainda mais, de assentamento de motor, assentamento de tudo, perfeito, beleza? Ah, vocês viram que eu botei o Power Diesel, né? Se não viu, assiste eu colocando Power Diesel agora aí. Tem que dar exemplo, né? Vou fazer o teste com a gente de top, Power Diesel nela, já ensinei pra vocês, olha aí, Eita nóis! Pode encher agora, na primeira instalada, separa, aí ó, Power Diesel, deixar a primeira instalada, deixar prontinha a diesel top, pra rodar. O crente deu a volta nela ali, do posto ali, cara, ficou bonita, hein? Ficou bonita, vamos olhar aqui agora, vamos lavar esses vidros também, tá? Vamos deixar ela prontinha pra amanhã, vamos, vamos fazer aquele, o serviço do posto, né? quer lavar o para-brisa, ó que então, não vazou mais não, ó, zero bala, zero bala. Então é isso aí, ó, vamos, dá que ele confere tudo aí, gostaram? Estão gostando? Marcelão, tá achando o top aí, Marcelão? Eu ia falar, puxa, eu falei, puxa a vinheta, mas ainda não é, puxa a vinheta ainda não, vai ser daqui a pouco ainda. Não, já falei, puxa a vinheta, né? Vídeo externo assim, a gente vê se confunde com algumas coisas, senhoras e senhores. Vamos lá. Power Diesel, pra vir, pra viagem, show de bola. Então aqui, na primeira parada no posto, o pessoal já, quer vender? Vai vender? Quer vender? Sensacional, né? É isso aí. Vamos embora, vamos embora. Falta, agora daqui que vai abaixo, 150 quilômetros, duas horas, duas horas e meia de relógio, tranquilo. E aí, senhoras e senhores, gostaram mais desta vídeo de viagem, né? Do top? Repare, se tem um dirigir filosofando, gravei também, e foi muito legal dirigir filosofando, e no meio do caminho, eu parei a caminhar, e hoje, no nome dessas paradas de obras, eu parei a caminhar, tinha uns caminhoneteiros atrás, vieram olhar a desestope, eu filme eles vindo conversar comigo assim um pouco, a partir da foto, eles elogiaram a cor, eles elogiaram no motor, os pneus, perguntando o que se era para vender. Cara, vocês tem que ver, senhoras e senhores, foi massa demais, senhoras e senhores. Olha aqui, distrito de Sucuri? Eu não acredito, será que eu irei lá? Será que o W97 estará lá hoje? Será que ele estará lá hoje? Isso é nóis, isso é isso, olha lá o Cuiabazão, olha ele lá, chegamos. Não estamos lá, o Cuiabazão não, eu vou para Vazia Grande, a mãe mora em Vazia Grande, certo? e é para lá que eu vou, mas eu gosto de vir por aqui e tal, eu vou por outro caminho, até porque eu tenho que passar aqui, no distrito de Sucuri, vou passar na placa aqui, para mostrar aqui, onde que é a cidade, que já mostrei da outra vez, na Geraldo, onde o W97 cresceu, onde ele preparou o seu L200, para viagens espaciais, de um lado, o calor do sol, do outro lado, o poder térmico do motor 4D56, E W87, como o Ícaro, dos anos, o Ícaro, o Ícaro moderno, foi até o sol, e a sua asa não derretia, sensacional, Mato Grosso está avilhado em obras, olha aí, MT Sul está aqui, MT Sul cuida de tudo aí, ela tem a Chances Tripolone, e outras tantas aqui, vai ter o Contorno Norte, vai ter Viaduto aqui, tem um monte de coisa, olha lá, esta, nossa, então é isso, Sérgio Júris, e assim nós encerramos, mais um vídeo de viagem, do BDA, o seu canal de gabinete, Glacear, com reforma, nas Isitope, deixa eu cruzar o aqui, para pegar ela de lá, pegar a placa ali, se dá para pegar daqui, vamos ver, olha lá, quando o Gabriel chega aqui, ele vem de Cuiabá, ele mora ali, naquele região ali, ele vem para cá, ele chega aqui, vê essa placa, ele já se emociona, já, seu canal de gabinetes, classe, a Agua Auto Mecânica, 4x4, respeito por você, respeito por sua camionete, até o próximo vídeo de viagem, teste de mil quilômetros, dessa Hilux, que nós fizemos, uma restauração completa, para vocês, olha o reloginho funcionando, para vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, ah, gostou do meu boné, sabe como é que eu ganhei, esse boné aqui, quem arrisca aí, como é que eu ganhei, eu ganhei um boné, um chaveiro, e um kit de churrasco Toyota, adivinha como, escreve nos comentários aí, vamos ver quem adivinha, como é que eu ganhei, esse kit Toyota, fala na minha aí, você consegue imaginar, aquele garoto, aquela criança, murchudinha, cabelo, despentear, correndo, neste campo de futebol aqui, correndo neste campo de futebol, imagina, olha as traves ali, olha aqui, igual essas outras crianças aqui, correndo neste campo de futebol, pegando essas mangas, desse pé de manga, imagina isso, você consegue imaginar, essa seriguela, olha o pé de jacote aqui, pé de jacote, você imagina, está onde estamos, sim, imagina, olha, ele corria agora, agora está murado, o progresso chegou aqui, olha, e murou aqui, agora falando sério aqui, vocês lembram do, o vídeo da Geralda, que eu parei bem naquela esquina ali, e não tinha, atrás desse muro, vai ser um condomínio, fechado, chamado Lago Divino, D-I, separação, Vino, Divino, e olha só, segunda placa, lá vai ser o, 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 o condomínio fechado, mais luxuoso do, do Cuiabá, ali, bem-vindo, olha só a placa ali na Paramba de Lembras, olha lá, bem-vindo ao Distrito de Sucuri, então, e aqui, olha lá, lá embaixo uma placa lá, Lago Divino, vou ver uma placa mais perto ali pra gente filmar, então veja só como que o Sucuri está desenvolvendo, aqui ao lado do Distrito de Sucuri, o Lago Divino, deve ser Divino, deve ser tipo falar em, em italiano, imagina, ou em francês, ou em guiabanês, Lago Divino, olha isso, olha isso, vai tudo isso aqui virar, ao lado do Distrito, aqui é a entrada, agora você imagina o W, 2007, correndo por esta savana, imagina, vamos, olha só aqui, temos aqui o Booster Sucuri, olha isso, o Booster, esse Booster, ele que desenvolveu, é o mesmo Booster, que ele colocou naquela L200 dele, com asas, de tuiuiu, para viajar para o sol, aqui, aqui ó, Vinheta das Oliveiras, não, esse aqui é outro, 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 outro condomínio fechado, vamos falar sério agora aqui, vai lá, vai lá, Lago Divino, aqui do nosso lado direito, aqui ó, está ali, luxuoso, sofisticado, moderno, condomínio fechado de Cuiabá, olha só, ao lado do Dizício Cuiabá, rapaz, eu estou falando para vocês aqui, que o negócio é bom, eu falei para vocês um dia, vocês acharam que não, agora o W97 vai querer, comprar um terreno aqui, ele já comprou, já comprou, já, eu estou sabendo, vamos lá então, senhoras e senhores, acabou, chegamos, saímos, vamos ver aqui na escrita aqui, a placa ali ó, vamos ver, Lago Divino, vamos embora,